Sejam muito bem-vindos aos Miminhos da Fátima. Hoje venho fazer o tradicional polvo alagareiro. Aqui já tenho 3 cebolas, 1 folha de louro e pés de salsa. Vou deixar ferver e vou adicionar o polvo dentro da panela uns segundos. E depois vou metendo, deixo ficar uns segundos e vou retirando, repetindo assim por 3 vezes. O polvo é muito grande, acabou por sair maior do que o que eu estava à espera. Então vou ter que o mudar para outra panela, senão não vou conseguir cozê-lo. E vou acrescentar mais alguma água já a ferver e vou deixar ferver por mais ou menos 2 horas, que será o tempo que levará a cozer. No final de cozido, retiro-o, deixo-o escorrer para ele poder arrefecer, para depois se cortar. Entretanto, enquanto o polvo coze, vou pôr batatas a assar no forno temperadas com sal. Só lhe faltou, foi os bocados de cebola. E estarão prontas em mais ou menos 1 hora, em forno bem quente. Estando prontas, retiram-se e vou metê-las dentro de um tacho, dando um murro em cada uma, é claro. Daí o nome batata-murro. E entretanto, vou grelhar o polvo. Unto uma chapa com um fio de azeite, para que o polvo não fique agarrado à chapa. Estando com um fio de azeite, para que o polvo não fique agarrado à chapa. Em seguida, levo ao lume um tacho com alho, já partido às rodelas, e bastante azeite. Assim que o azeite começar a ferver, retiro do lume e reservo-o. Entretanto, o polvo está quase pronto, vou retirá-lo para dentro de uma travessa. Estando com um fio de azeite, para que o polvo não fique agarrado à chapa. Estando com um fio de azeite, para que o polvo não fique agarrado à chapa. Vou deitar, então, o azeite a ferver por cima da batata-murro. E depois dou-lhe uma sacudida alazinha, para envolver bem a batata com azeite. E vou fazer o mesmo por cima do polvo. Espero que gostem desta receita e obrigada!